Mas eu não tô vendo nada! Ah, eu tô vendo, acho que ali, ó. Ah, não consegue ver ela, tá? Caralho! Que alto, que barque, hein? Eu tô vendo é pessoalmente! Vai vir todo mundo! Eu tô vendo aqui no canal. Mãe, tá? Emственный, tá? Não tem nada que eu tô vendo. Você nunca tem nada que eu tô vendo. Você nunca tem nada que eu tô vendo! Em teu coração! Você nunca tem nada que eu tô vendo! É que eu tô vendo que... É que eu tô vendo! Em sua cabeça, meu pai! Eu sou o joelos da União. Eu tô vendo aqui. Obrigado. 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 Obrigado.